Autodoc Olá a todos! Esta é mais uma parte do tutorial em vídeo da empresa Autodoc sobre a substituição de peças de automóveis. Ative as legendas antes de começar a assistir este vídeo. Obrigado! As ferramentas que precisa para a substituição Para a utilização do rato, aceite-o e puente em pernes de remédio de remédio de remédio. A m至ia, aceite-o em silêncio de remédio de remédio de remédio. 1. Ou seja, com o preso de remédio de remédio que não é curto. Acesse o nosso do et Fortune X iM. Acesse o suporte a renotar a parte de dentro da parte deintérieur de remédio 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 que você está disponível. AUTODOC recomenda que dê a possibilidade do que você está prestado a transmissão por novos sentados. 8. Ainece a jaul até a parada da 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 parada. Então, entreguem umolinê-lo 4. Dessegure as peças de gás de gás de gás de gás. 4. Instale a unha de gás de gás de gás. 5. Assegure as peças de gás de gás de gás. 6. Instale a gás de gás. 17. assustem-te para a loja virtual, onde pode comprar as peças de reposição. 19. Instire-se a funda de núcleoeverso da distância. 8. benachte a taxa de fixo de fixo de fixo de fixo. 9. Boca alaxseita do colo de mato de fixo de fixo de fixo de fixo de fixo de fixo. AUTODOC interessaisar que os coloques de fixo 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 do colo de fixo. 13. alongar o cheio do braço do loco do braço do corno do braço do braço. 11. Descubra o caminhão do choque do coro do guerrachio. 12. Descubra as ruas do perigo do caro do caro do motor. 13. Descubra o caminhão do caro de caro do caro do caro. 8. Debeite a abritação do trânsito. 11. Embraneça o pulo de trânsito de trânsito. 20. Retire o futebol e fixe do futebol. 20. Abre o futebol. 21. Abre o futebol e fixe do futebol. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho